Eu até deixo um questionamento, né? Quando o filtro começa a trabalhar, a sua eficiência aumenta. Então você fala assim, é melhor quando o filtro está limpo ou quando o filtro já tem algumas horas de trabalho? É muito melhor quando ele já começou a trabalhar, porque você já tampou alguns poros do filtro e com isso você começa a reter mais contaminante e material. Então quando acontece algumas vezes do pessoal fazer a limpeza ou mesmo de bater o filtro e outros tipos de manutenção que a gente não recomenda, você na verdade está deixando mais passagem de contaminante e com isso também podendo ter problema aí de vazamento, problema aí de alguma ruptura e aí indo todo contaminante para o motor. Principalmente filtro de ar, né? A gente vê muito, né? Os pessoal aí mecânico gostam de tirar ali o filtro ali do local e bate o ar ali no filtro. Exato. Não é recomendável, então, né? Não é recomendável. Então pegando assim esse gancho, a Dona você não recomenda, todos os fabricantes de filtros não recomendam a limpeza do filtro de ar. Não é para vender mais filtro, não. É porque você não consegue garantir na limpeza que você não vai contaminar o filtro, o lado limpo dele. Então a maioria das vezes você limpou, você pode danificar o meio filtrante, porque às vezes está com uma pressão de ar muito alta ou está com o ar contaminado. E aí você está soprando o filtro, por exemplo, de um lado, a parte interna dele que é o lado limpo, ele está exposto. Então você está jogando o contaminante para o lado limpo do filtro. Na hora que você instalar novamente esse filtro no equipamento, todo esse contaminante que ficou ali na área limpa, ele vai direto para o motor. Muitas vezes você acaba perdendo.